A tarde começou animada e saborosa. Aqui o sossego está apenas no nome do lar. A alegria estava no rosto de quem sabe que recebeu mais que um simples presente de Natal. O Papai Noel não pegou as meias na janela para atender os pedidos. Eles vieram pelas redes sociais, alguns bem simples e outros necessários. Foi, na verdade, uma ideia emprestada. Eu vi no Facebook um grupo fazendo em Lages, eles fizeram em Blumenau e iam fazer em Vacaria. Aí, conversando com a minha mãe, eu até queria adotar um de Lages, só que todos tinham sido adotados. Daí a mãe até sugeriu, vamos fazer na região. Daí eu entrei em contato com o Lar aqui, a gente veio, conversou, eles toparam. Tiveram a oportunidade de estar pedindo o que eles queriam ganhar. Então, a partir das fotos, a questão de uma hora, uma hora e meia que a gente colocou na rede social, então todos tinham sido adotados. A mãe do Fábio você já conhece. Nós mostramos a história da Rosângela e do marido no dia dos namorados do ano passado. O casal está junto há mais de 25 anos e passou por alguns momentos difíceis depois de um acidente em 2015. Mãe e filho se emocionaram na entrega dos presentes e não conseguiram segurar as lágrimas. De alegria, né? É bom, é bom. A gente fica feliz em poder ajudar. A Lívia, de 8 anos, e a avó Marli, que mora em Trombudo Central, resolveram adotar dois pedidos e entregaram os presentes para a Divina e seu Gino. Porque eles ficam muito sozinhos o ano todo, assim, eles têm quase ninguém, assim, de família. Eu acho legal da Nuna ter um presente, assim. Nós escolhemos estar aqui justamente como ela falou, né? Nós não temos parente aqui, mas eu acho que cada um de nós tem que dar um pouquinho de si, né? Para fazer alegria dessas pessoas maravilhosas que um dia serviram muito à comunidade. O presente mais esperado foi a cadeira de rodas do seu Antônio, que tem 64 anos e pesa cerca de 130 quilos. 60 pessoas contribuíram para a compra da cadeira de rodas, que custou 2.200 reais e foi comprada no Rio Grande do Sul. Mais difícil até é encontrar ela e um tempo hábil para trazer ela para a entrega hoje, né? Aí, coincidentemente, nós tínhamos um amigo no Rio Grande do Sul, ele se dispôs a passar em Porto Alegre, pegar a cadeira e trazer para cá, né? Então, a cadeira de rodas que ele veio era uma cadeira frágil, muito fraca, né? Então, acabamos pegando uma cadeira de uma outra pessoa que morava no lar, né? Mas também uma cadeira bastante fraca, acabou quebrou já duas vezes, tinha sido soldado, então, na hora, ele até tinha pedido outra coisa. Daí eu disse, não, São Antônio, vamos tentar ver se a gente consegue uma cadeira de rodas. O Papai Noel também apareceu e foi abraçado pelo seu bonete de 74 anos. Um espírito de amor, de solidariedade, de companheirismo, um espírito do Deus com nós, que é o Natal de Jesus Cristo. Os idosos agradeceram os presentes e a atenção. A dona Cecília, de 91 anos, se despediu deixando um recado para todos. Eu digo feliz Natal e próximo ano novo e tudo de alegria. A dona Cecília, de 91 anos, se despediu deixando um recado para todos.